Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Eu vejo o título de hoje, como veem no título, um título interessante. São as compras de loja em loja até chegarmos à feira. Sim, é assim, não sou daquelas pessoas que vão muitas vezes à feira. Não, eu tenho uma feira aqui perto de mim, a que chama o mercado, que é todas as sextas-feiras, e eu vou lá, tipo, dois em dois anos, três em três anos. Já não ia lá há muito, muito tempo. E acabei por ir lá recentemente e gostar de algumas coisas e trazer. E vou-vos mostrar essas coisas. Mas, como eu tinha comprinhas feitas noutros sítios, quero-vos mostrar essas comprinhas. Portanto, isto é um loja só de roupa e, está a oscilar a luz, é um loja só de roupa e de, como é que se chama, utensílios. Portanto, malas, brincos, sapatos. Portanto, é mais ou menos dentro desse género. Vou-vos mostrar e, então, vamos começar assim. Pelas lojas onde eu fui. Portanto, eu fui ao Freepore. Quem não sabe, o Freepore é considerado um... Centro Comercial, onde tem as coisas mais baratas. Portanto, onde tem preços mais acessíveis. E eu fui lá. Há algumas lojas. Portanto, nem todas as lojas eu gosto de lá ir. Até porque as novas coleções lá não chegam, assim, com tanta facilidade. E são coisas... Acabam por ser coisas de coleções anteriores. Que a mim, particularmente, não me faz qualquer tipo de confusão. Mas há pessoas que faz. Portanto, existem preços variados. E vocês vão ver que eu tanto compro uma peça de 200 ou 300 euros, como compro uma peça de 1 euro. Portanto, se eu gostar, não é o preço que, na realidade, vai ser importante para eu adquirir esse produto. Ok? Portanto, eu não sou elitista ao ponto de dizer não. Eu só compro coisas de marca. Eu só compro coisas que... Posso ostentar. Não. Eu, desde que goste, eu compro independentemente da marca. Não tenho... Tenho um batom, mas é um batom em óleo. Portanto, estou a testar uma nova base. Estou a gostar. Embora aí na câmara esteja aqui a oscilar as luzes. As luzes. Porque, realmente, a câmara está a focar no outro sentido. Então, vou começar por... Vou-vos mostrar umas coisas que comprei na Nike. Eu compro roupa de esporte muito, 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 de vez em quando. Porque eu tinha comprado quando estava a fazer ginásio. Mas esta roupa não é para eu usar em ginásio. É para eu usar, tipo, fim de semana. Vou dar uma volta. Vou às compras. Vou andar a pé. Por uma coisa rápida. E eu estava a precisar. Portanto, eu vou-vos mostrar que foi da Nike. Portanto, veio assim. Aliás, só vou mostrar o que é meu. Então, eu comprei. Umas calças. Eu vou-me levantar. Não sei se vai dar para vocês conseguirem. Pronto. Assim dá melhor. Vou virar um pouco a câmara. Isso. Portanto, este género de calça. Que é assim. Portanto. E aqui embaixo é a justinha. Tem a palavra Just Do It. Que é como veem as coisas da Nike. Para vos dizer os preços. Portanto, esta tem aqui. Eu tinha tirado. Que eu já usei. As calças. Foram. 24 euros. Eram de 35. Foram 24. E o casaco. Que é neste tom assim. Lindíssimo. Também tem aqui Nike. Assim. Esta cor é linda. E o casaco era de 65. E custou 45. Portanto. Da Nike. Eu não vos posso mostrar como é que tem a minha cama. Ok. Da Nike Thames Shop. Depois. Fui a Rockpore. Não sei se vocês conheçam. A Rockpore. Portanto. Ela é assim. E comprei estes sapatos. Não é para toda a gente. Este gente sapato. É preciso gostar. São muito confortáveis. Atrás eles são assim. Olhem o salto. É muito giro. Vou-vos mostrar apenas um. Isto é super macio. Para vocês terem uma noção. Estes sapatos. Estes sapatos custavam. 99,90 euros. E eu comprei-os por 29,90. Porque são sapatos de resto de coleção. E portanto. E portanto. É este efeito assim. Tigreza. E eu gostei. Imenso. E os outros. Os outros. Também são da Rockford. E é um sapato que eu já comprei lá. Uns semelhantes. Queria-vos dizer o preço destes. Estes foram mais caros. Estes eram de 129,90. E eu comprei-os por 39,90 ou 49,90. Portanto. Eles são assim. Aqui é veludado. Depois tem este coisinho aqui assim. Em tecido normal cinza. E tem este biquinho de sapato. Portanto. Estes estavam. É um super desconto. Porque são muito macios. São confortáveis. E têm um salto muito bonito. Havia vários, vários tons. Mas eu acabei por escolher este. Depois. Ana de Sousa. Vocês sabem que eu sou uma adicta. A Ana de Sousa. E então. Na Ana de Sousa. Comprei. Dois pares de calças. Exatamente iguais. São calças. De facto. Que são este género de calça. Assim. Vou fechar aqui o cinto. Para vocês terem uma noção. Portanto. Elas são assim. É um azul escuro. Baixante bonito. Tem uns bolsinhos. Assim. E são muito bonitas. E estas calças. Eram de 64,90. E eu comprei-as por 39,90. Portanto. Eram de 65. Por assim dizer. Eu comprei-as por 40. Portanto. Comprei em azul. E comprei-as por 40,90. Vou ter aqui. E comprei. E comprei. Exatamente. Na mesma. No mesmo modelo. Em beige. Ok. Portanto. Esta é uma calça. Que fica muito bem. E para terminar na de Sousa. Comprei esta blusinha. Que eu já tinha um meio rosa. Assim. Pronto. Vamos ver esta rendinha. Muito fluida. E ela. Era de 44,90. E eu paguei. 13,90. Estas compensavam imenso. Porque tem este trabalhado lindíssimo. Esta manga. Estão a ver? Portanto. Esta então. Compensava imenso. Porque elas têm roupas impecadas. Depois. Vamos passar. Para. Zara. Na Zara. Comprei este casaco. Portanto. Ele é um blazer. Existia calça igual. Comprei no. No Colombo. Este foi no Colombo. Porque lá. Eu acho que no azar. Pelo menos que o visse. Portanto. Isto foi no Colombo. Tem esta manguinha. Assim. É assim. E este casaco. Costou 29,95. Portanto. 30 euros. E as calças. Costavam 20,19,95. É muito giro. Fica muito bem. Em termos de silhueta. Um espetáculo. Agora. Na Springfield. Comprei esta ceia. Que é este efeito. Tipo anos 80. Estão a ver? Muito giro. E. Eu gostei. Portanto. Não sei se vocês gostam. Tem. Tem forro. Portanto. Ela está muito bem. Tem este forrozinho. O que faz com que não se torne transparente. Até meio do joelho. E eu gostei. Imenso. E. Esta peça. Custou. Acho que. 19,90. Depois. CA. Já tinha comprado. Umas. Portanto. Já saímos do. Freeport. Portanto. O CA. Foi no Colombo. E eu comprei. Três t-shirts. Diferentes. Que eu já vos tinha mostrado. Algumas. Portanto. Uma. Uma. É esta. Modelo. Diferente. Outra. É esta. Roxinha. Tem assim. Esta cola. E. Estas. Custaram. 4,50. Cada uma. E. Esta. Bejezinha. Porque. Aqui. No vasto da gama. Eu nunca consegui. Encontrar. Portanto. Aqui está. Agora vamos passar a uma loja local. A uma loja local. Eu comprei. Este conjunto. Isto é. Um vestido. Da Ruka. Da Ruka. Não. Da Ruka. Ele é comprido. É mesmo até aos pés. É assim. Eu já o vesti. E depois. Por cima. Tem esta túnica. Que eu vou colocar por cima do vestido. Mas ela dá. Para usar em separado. Com outras peças. Que não obrigatoriamente com o vestido. E ele fica assim. Que é este. Efeito que vocês têm aí. Manguinha assim. Vão a ver. Em cinza e verde. Que eu acho que fica lindíssimo. Este vestido. Custou 99 euros. Portanto. Este vestido com. A túnica. Numa loja local. Ainda numa loja local. Eu comprei. No centro comercial. Aqui local. Portanto. Quem não conhece. O centro comercial. Casal da Serra. Comprei este fato. Mas as peças foram vindas em separado. É assim. Estas cores. Verde e azul. E as calças. São calça pantalón. Portanto. Ele é assim. Ele veste muito bem. Ele tem este corte aqui à frente. Assim. Assim. Vejá. Este é do. Assim. Não sei se está para vocês verem. Este corte aqui lindíssimo. Vou fazer assim. E atuar. Que é para vocês conseguirem ver. Isto é difícil. Gente. Vão a ver. O casaco é muito giro. E então em simultâneo. Com a calça. A calça. Como vos disse. É pantalón. É assim. Larga. E tem uns bolsinhos. Portanto. Fica muito bem com esta peça. Em separado. O que nós quisermos. Depois. Nesta mesma loja. Aquilo é da marca. Vamos dizer. Porque tem marca. Esta é da. Abanico Modas. E da SMS. Eu. Comprei este casaquinho. Que foi na mesma loja. Este casaquinho. É assim. Também o corte. E é um verde super giro. Estão a ver. Portanto. É um casaco. Tem este corte. Na lateral. E é muito giro. Fica muito giro no corpo. Em tom de verde. O fato. Cada peça daquelas. O fato. Cada uma custou 30 euros. E este. Custou 25. Depois. Ainda numa loja local. Estava com as malas. A 25 euros. Mas. Duas. Malas. Então. Eu comprei esta. Que tem. Esta fivela. Assim. Ela é assim. E que é o que estou a usar. E esta. Assim. Deste efeito. É muito giro. Eu acho muito engraçado. Portanto. Comprei ainda. Uns brinques. Que mostrei no vídeo. De compras. Que foram estes. Brinques. Isto foi numa loja. Que se chama. A Loja Bela. Assim. Eu vou pôr assim. Na mão. Para vocês terem a noção. É um coração. Com um olho. E estes brincos. Costaram. 3 euros. E estes. Assim. Costaram. 3 euros e meio. Pronto. Daqui. Ficou resolvido. Agora. Ainda. Numa loja. Dos chineses. Comprei. Cazaquinho. Azul. Eu tenho. Três cores diferentes. Neste casaco. Ele tem. Os bolsinhos. Ele tem. Este corte. Assim. À frente. É. Cintado. É. Malha de seda. Portanto. É. Super. Super. Confortável. E este casaco. Custou. 12 euros e 95. Sim. Este foi. Não. Este foi 12 e 95. Mas teve 25% de desconto. 11 e qualquer coisa. Portanto. E ele é muito suave. Depois. Esta também era de 12 e 95. E também teve 20% de desconto. É uma blusinha. Eu tenho que hoje lavar todas. A manga. É assim. Que dá para dobrar. Vim para baixo. E o corte dela. É. Assim. Em que tem esta parte acetinada. Igual. Aqui há da gola. Portanto. Aqui a gola é acetinada. E cá em baixo. Também é acetinada. Portanto. É uma cor muito bonita. E fica muito bonito no peito. E é a manga de morcego. Portanto. Para esta altura do ano. Apesar de eu não usar camisolas. Mas achei. É muito gira. E por último. Por 9 e 95. Outro casaquinho azul. Mas mais comprido. Em que as pontas. São descaídas. Não sei se dá para vocês verem. O estilo de casaque que é. É um pouco mais comprido. Em que as pontas daqui. São mais compridinhas. E é malha de seda. E custou 9,95. Eu fiquei. Porque estes casacos. Lavam-se. E tão impecáveis. Porque eles são malha de seda. Portanto. Acaba por ser bom. Para esse efeito. Ok. Pronto. Agora vamos à feira. Deixei isto para o final. Vou colocar aqui assim. Na feira comprei. Esta peça por 12,95. Já com isto colar incluído. A manga é assim. É um verde muito bonito. E ela é super compridinha. Vamos ver. Também a tal manga morcego. 12,95. Eu vou lavá-lo. É daquela marca made in italia. Que também se. Só isso vale o colar. Portanto. Mas foi assim que veio. Depois comprei umas calças de imitar ganga. As push-up. Em beija. Também custaram 12,95. Portanto. São assim. E aqui em baixo. São assim. 12,95. Para lavar. Pronto. Tinham peças lá. Da CA. De coleções. Assim. No mercado. Na feira. Portanto. Neste caso. Na feira. A 2,50. E eu trouxe. Este. Isto é uma espécie de casaco. Com uma blusa por dentro. Aí não parece ter beleza nenhuma. Mas no corpo. Fica muito bonito. E muito descontraído. Embora pareça. Estão a ver. Havia também um dourado. Só que o dourado. Chamava-se um bocadinho mais a atenção. Este preto matizado. É engraçado. E no corpo. Fica muito bonito. Portanto. Vou pô-lo. Para lavar. Agora vou tirar estas roupas todas. E vou pôr isto tudo a lavar. E por fim. Também. Que eles estavam a vender lá. 2,50. 2,50. Do C.A. É esta peça. Que eu gostei imenso. É em renda. Assim. Aperta aqui à frente. Ela é aqui larguinha. Do lado. E aqui. Tem umas aberturas. Vão a ver. Até dava para eu usar hoje com esta roupa. Está muito engraçado. Atrás tem este corte. Vão a ver. E é em malha. Portanto. Eu achei este corte. Muito. Muito bonito. E. 2,50. Não podia deixá-lo lá ficar. Não é. A verdade é mesmo essa. Depois. E para terminar. Da feira. Comprei estes sapatos. Custaram 5 euros. São estas sabrinazinhas. Assim. Aqui é uma sola. Que faz com que a gente não escorregue. E eu achei muito engraçados. Azul escuro. Portanto. Tinham em várias cores. E por fim. Tenho ali. Umas cuequinhas. Assim. Da. Uno. Ono. Que custaram 1 euro. Elas não têm praticamente costuras. Ou não têm mesmo costuras. São assim. Eu trouxe dois pares. Já vos disse que é que eles custaram 5 euros. Um euro cada um. E por fim. A um euro. Estes brinquinhos. Porque a câmera está mesmo. São assim. Em cinza. Estes assim. Por um euro. Assim. E por fim. Estes. Assim. Meninas. Aqui está o vídeo de loja em loja. Até chegarmos à feira. Fomos ao centro comercial Freeport. Fomos ao centro comercial Colombo. Fomos a uma loja local dentro do comercial Casal da Serra. Ou Serra Nova. E fomos à loja dos chineses. E fomos à feira. Espero que tenham gostado deste vídeo. Porque eu gostei de partilhar convosco estas compras que eu fiz ao longo destes tempos. Um beijo. Um beijo no vosso coração. E se tiverem alguma partilha a fazer. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários algo que eu assim que puder respondo. Um beijo. Um beijo no vosso coração. Tchau. 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 Tchau.